Tem pessoas que falam mal de coach? Tem pessoas que falam mal de coach? Por quê? Eu respondo. Porque eles ignoram. São ignorantes nesse aspecto. São pessoas que são o quê? Fala para mim. Porque se não fossem ignorantes nesse aspecto, não falaria mal de coach. Paulo, como assim? Pedro, mostra aí para mim. O que é o ignorante, para ninguém ter dúvida do que eu estou falando? É a pessoa que desconhece a existência de algo, que não está a par de alguma coisa. Isso é o ignorante. Quem fala mal de coach, então é necessariamente o quê? Um ignorante. Ou então ele pode também ser uma pessoa sem juízo, que não possui juízo, que se comporta de modo inconsequente, falando do que não conhece, de forma insensata e imprudente. Quem fala de coach, e eu quero que você que fala mal de coach olhe bem nos meus olhos, eu quero te afirmar, você é um ignorante e um sem juízo. Paulo, por que você está afirmando isso com tanta veemência? Vamos lá. Porque Harvard, a Universidade de Harvard, ela ensina coach. Leadership, coach, strategies. E a data que eu estou mostrando é 27 de junho de 2022, começou agora, há pouco tempo. Harvard ensina coach. E aí vem uma pessoa ignorante e sem juízo no Brasil, que não sabe do que está falando e fala mal da profissão que mais cresce e tem mais credibilidade nos Estados Unidos e na Europa. Então, essa pessoa é o quê? Fala para mim, todo mundo. E sem juízo. Imprudente, inconsequente, porque ele está falando mal de profissionais, de seres humanos, que ganham a sua vida, sustentam os seus filhos dessa profissão. São inconsequentes, imprudentes e ignorantes. Vamos lá. Porque se eu dissesse que é só Harvard. A Columbia, também, da Ivy League, das principais universidades americanas, não sei se essa pessoa é ignorante, se ela falar inglês, mas se ela souber, The Columbia Coaching Certification Program. É um programa de certificação em coaching, tal qual os moldes da FEBRA CIS. É uma certificação em coaching. Paulo, e se você olhar, entrar no site agora, você vai ver. E o detalhe? É escola, uma graduação da Escola de Saúde e Psicologia. A psicologia, nos Estados Unidos, ela abraça o coaching, porque ela sabe o poder dessa ferramenta. Então, quem fala mal no Brasil é uma pessoa ignorante sobre o tema, imprudente e sem juízo, conforme as definições. Olha lá. Volta aí, por favor. Welcome to Columbia Coaching Certification Program. Seja bem-vindo ao programa de certificação em coaching da Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos. Vamos mais. Porque vai que é só Colúmbia e Harvard. O Wharton. O Wharton é a faculdade mais antiga de business dos Estados Unidos. E, por acaso, Executive Coaching and Feedback Program. Todos os cursos são atuais, desse trimestre. Eu não estou falando de coaching de 10 anos atrás. Estou falando das maiores universidades do mundo e um programa de coaching que está acontecendo nesse momento. Aqui, Universidade de Wharton. Aí, mas são só três. Vamos mais. Cambridge, na Inglaterra. Undergrade Certification in Coach. Também certificação em coach. Com material vasto, publicações vastas sobre o tema coaching. E essa, aqui você vê a data. Olha a data. Aplica, aplicação 22 de setembro. Nem começou ainda. Então, é o que acontece no mundo. É a profissão que mais cresce no mundo. É a profissão mais bem remunerada do mundo. E quando uma pessoa no Brasil fala mal disso, ou é sem juízo, ou é ignorante sobre o tema, ou os dois. E eu acredito que sejam os dois. Pessoas que falam do que não sabem são, no mínimo, sem juízo. E aí, vamos lá. Eu falei de Cambridge, na Inglaterra. Agora, Oxford, na Inglaterra. Desenvolvimento contemporâneo em coaching. E, de novo, cursos. Departamento de Educação Continuada. Das principais universidades de Londres também. Coaching, de novo. A pergunta é, coaching é algo poderoso? Coaching é algo atual? Coaching é algo validado internacionalmente? Coaching é algo validado pelas principais universidades do mundo? Sim. Vamos lá mais, Pedro. E agora, Stanford, que é a universidade onde estudou o Steve Jobs. Vamos lá. Impact coaching. Leadership coaching on your terms. E aí vai. E aí vai. E aí vai vários cursos Especialista em coaching. Leadership assessment. Nós temos isso aqui. Que é o nosso assessment. On demand coach. Coach sobre demanda. Especificação em coaching. Dedicação completa ao coaching. E aí vai. As grandes faculdades do mundo fazem coaching. E você vai encontrar brasileiros que ignoram e não tem juízo falando mal de coaching. Como é que nós explicamos isso? Vamos lá. E aí a gente poderia parar e pensar que passou. O MIT. O MIT também tem executive coaching. E aí nós vamos ver, mais uma vez, o orgulho, executive coaching grande, coaching aqui, coaching aqui, como eles levam a sério a profissão do coaching nos Estados Unidos. Como os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Espanha, França, Austrália, África do Sul levam a sério. Pode passar. Universidade de San Diego, também certificação em coaching. Leadership coaching certificates. Vamos lá. Universidade de Cape Town. Tivemos lá. Coaching for... Coaching para o desenvolvimento. Em Cape Town. Vamos lá. Volta aqui, volta aqui. E olha o que eles estão dizendo. Evocando, evoque a excelência das pessoas. Isso é coaching. Isso é coaching. Passa. E aqui em Paris. E aí, Global Executive Coaching. Vamos ver o valor? 23.900 euros. Multiplique por seis. Você vai saber o valor desse treinamento, dessa formação. Executive Certificate Global Executive Coaching. Vamos lá. Volta aqui, volta. E aí você vê esses 28 dias. Quando você for olhar, você vai ver a carga desses 28 dias. É infinitamente menor do que a carga da formação em coaching completa da FEBRACIS. Dá um caraca aí para mim. Pode ir. E aí, a melhor faculdade da América Latina é o Pontifício Universário Católico do Chile. E olha o que eles têm. Diplomado em Formação e Certificação em Coaching Profissional. E olha quem é. A Escola de Psicologia. Ela sabe. A Escola de Psicologia do Chile sabe o valor do processo, da ferramenta do coaching. Então, o que eu quero dizer para você que está me assistindo comigo aqui, todos os nossos selects, ao redor do Brasil e do mundo, você que está me vendo nesse momento, não seja uma pessoa ignorante nem sem juízo. Porque ignorante não dá mais para você ser. Porque agora você sabe a verdade. O que te resta ser agora, talvez, para falar mal de coach, é sem juízo, imprudente e inconsequente. Eu te aconselho também, não seja. Está certo? Seja verdadeiro. E fale o que acontece. Agora, se você tem gabarito, se você tem argumento para questionar Harvard, Columbia, Yale, Stanford, Oxford, Cambridge, aí tudo bem. Me dá os seus argumentos que eu vou me calar. Porque enquanto você viu isso e continuar falando besteiras e equívocos, inverdade sobre coach, você é uma pessoa não mais ignorante, porque agora você sabe, você é uma pessoa sem juízo, imprudente e inconsequente. Botei para fora. Vem pessoal para o mal de coach? Sim. Por quê? Porque são ignorantes nesse aspecto. Harvard ensina coach. E aí vem uma pessoa ignorante e sem juízo no Brasil que não sabe o que está falando e fala mal. Então essa pessoa é o quê? Fala para mim, todo mundo. E sem juízo. E imprudente e inconsequente porque ele está falando mal de profissionais, de seres humanos que ganham a sua vida, sustentam seus filhos dessa profissão. São inconsequentes, imprudentes e ignorantes. Eu tenho palavras para descrever a emoção de viver esse sentimento de ser um Febracis excelente. Eu entro na Febracis com faturamento zero e faturo mais de 240 mil reais só em processos todos. Eu quero que o mundo inteiro saiba que o Rio é coach e o Rio é que é o centro. O que é que é o Metro City que é coach, isso ou não? O que é o Rio é 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 que é o Rio é